Oi pessoal, eu sou a Bianca e eu tô aqui com o Poco C65, com a nossa câmera traseira, né? Já comecei o vídeo com ele, a gente vai fazer teste de câmera bem completo, por isso que eu já quis começar o vídeo com ele, já vai comentando aí o que você acha, lembrando que esse é um celular que você compra por menos de mil reais, é um celular baratinho e se você já se interessou, eu vou deixar o link aí na descrição. E é claro que normalmente utilizando a câmera de selfie a qualidade diminui, e essa aqui é a câmera de selfie do nosso Poco C65, na minha opinião tá boa, claro, com muita luz. Agora, vamos em um cômodo só, com o nosso Xiaomi, olha só, o que você acha? Mesmo assim é uma câmera boa, dá pra você gravar um storage boa, né? Qualidade legal, o áudio dele que eu acho importante, tá com uma qualidade bem alta, né? E percebe também a questão da estabilidade do vídeo, se o celular não tá tremendo muito. E já que é pra falar de estabilidade, vamos descer uma escada então, pra gente ver se tá tremendo muito. E essa aqui ainda é minha câmera de selfie, tá? Dentro de uma casa, com apenas uma única luz. Agora, a gente vai abrir aqui, pra gente ver com a luz do sol. Ai meu Deus, a qualidade vai aumentando. Tudo bem que hoje não tem muito sol. Porém, já é outra história, né? Vamos combinar? E essa aqui ainda é a de selfie. Se eu virar pra câmera traseira, a qualidade fica ainda mais alta. Só que é claro, o áudio em uma casa é uma coisa, o áudio fora da casa é outra coisa. E aqui é a câmera traseira, tá? E aí, o que você acha? Vou virar aqui pra gente ver, ó. Qualidade bem alta, as cores também tá bem legal, ó. Parece da graminha. O foco dele também é bem rápido, né? Percebe também a estabilidade e tudo mais, que é importante. E aí, o que você tá achando dessa câmera? E agora vamos ver as qualidades das nossas fotos. E eu me surpreendi bastante. A nossa câmera padrão, ela é de 50 megapixels. E sim, a gente pode tirar fotos muito boas com o celular barato. Essa foto que eu tirei aqui, foi na câmera traseira. Essa foto minha, lá na luz do sol. E eu percebi que esse Xiaomi, ele precisa de bastante iluminação pra foto ficar boa. Você pode até não ter uma luz profissional. Porém, se você for na luz do sol, suas fotos vão ficar incríveis. Essa foto aqui que eu tirei da torneira, com uma nitidez sensacional. Tirei também das plantinhas ali do chão. As corzinhas verdes, é bem próximo da nossa realidade. Essa foto que eu tirei aqui da Logo Tuk, né? Dá pra gente dar até um zoom e ele consegue pegar até a iluminação, né? A luz passando pelas folhinhas da nossa parede. Então, isso é muito legal e significa que realmente é uma câmera boa. Agora, essas fotos que eu tirei aqui também, ó. Uma foto no modo normal, outra no modo retrato. Aqui dentro de casa, com uma única luz. Claro, entrando aquela claridade da janela, mas a janela tava bem longe de mim. Então, vamos considerar que foi apenas com uma única luz. E a qualidade tá muito alta. Nós temos uma lente macro também de 2. Pra tirar essas fotos com mais detalhes, um pouquinho mais de perto. Como essa foto que eu tirei aqui da árvore. E eu até fiz esse videozinho aqui pra demonstrar como o foco na lente macro é bem rápido, tá? Ele foca bem rapidão, como vocês estão vendo aí. E as cores estão sensacionais. Aqui a gente tem uma modo retrato também de 2, ó. Essa foto que eu tirei ali na varanda, aqui de fora. Essa tá no modo normal e essa tá no modo retrato. Onde desfocou a árvore lá do fundo. Desfocou focando só na imagem principal da foto. Que no caso ali, era eu mesma. Então, é isso. São câmeras muito boas. Agora, esse videozinho que eu gravei lá fora, no modo normal aqui, meu sem falar nada, a gente consegue ver também. Que ele acompanha muito bem. E sim, você pode gravar stories, reels com ele. Que a qualidade vai ser boa demais. A câmera de selfie dele é de 5 megapixels. Só que, pra ficar um pouco mais interessante, eu fui numa sala bem escura. E tirei uma foto. A foto ficou boa, tá? Não granulou a imagem. Ficou bem legal. Claro, não é uma foto tão pra você postar. Mas se você quiser mostrar uma maquiagem, o seu cabelo e tiver com pouca luz, você consegue uma foto legal. Agora, lá na luz do sol, é outra história. As cores ficam sensacionais. Aqui, com a iluminação do estúdio também, as fotos ficam muito legais mesmo. Comenta aí o que você achou. Já deixa o like e se inscreve. E eu tô encerrando esse vídeo no outro dia. E aí, o que você achou dessas fotos que a gente tirou com ele? Desses vídeos? Comenta aí o que eu quero saber. E eu tô encerrando com a nossa câmera de selfie. Deixa o like, se inscreve. Eu sou a Bianca. E até a próxima. E se você se interessou, o link tá aí na descrição. E aí, comenta aí o que você achou.